O programa Esporte 10 tem o apoio cultural de Academia Calazans Camargo, 32 anos formando cidadãos. Kimonos Chiham, a marca da conquista. E agora no Esporte 10 o professor Jacinto vai falar de um artefato que foi muito utilizado como arma no passado, o leque. Você sabia disso? Acompanhe isso aí, é muito interessante. Olá, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje falaremos de um artefato que serve como arma, mas não é bem uma arma. Ele é mais aproveitado nos dias de hoje para espantar o calor. O artefato que falaremos hoje é o leque. Começaremos falando de sua origem. Sua origem é controversa. Alguns dizem que surgiu na África, mais precisamente no Egito. Antigamente, seu formato naquela região era utilizado um cabo longo e os eunucos abanavam seus faraós e princesas. Outros dizem que ele surgiu no extremo oriente, na China, entre 2 a 3 mil anos antes de Cristo. Este artefato também é utilizado em outras culturas, nas culturas do Oriente Médio e também na Península Ibérica, mais precisamente na Espanha. A teoria mais aceita é que este artefato foi confeccionado primeiramente na China. Lá também existia a versão com cabo longo e abanador fixo. Isso, depois de algum tempo, mudou-se para a versão dobrável. A versão dobrável que é confeccionada em bambu fino e seda fina. Tempos depois, ele foi modificado para material sintético. Uma curiosidade sobre esse artefato é que muitos imperadores chineses presenteavam suas concubinas com leques ornamentados. Com o passar do tempo, essas mulheres concubinas descobriram que seus leques poderiam ser utilizados para algo mais. Elas começaram a carregar lâminas escondidas dentro desses artefatos, com o objetivo de defesa pessoal e também para cometer certos assassinatos mediante a dinheiro. Durante minhas pesquisas, descobri a nomenclatura utilizada pelos chineses, que, para os praticantes de Tai Chi Chuan, ele é chamado de Tai Chi Chuan. Para outras artes marciais, é chamado de Sanji, artes marciais como Kung Fu. Em alguns outros estilos, existe a variação ao qual eles chamam de Chuan. Este é o idioma chinês, o mandarim ou ainda o cantonês. Depois de algum tempo, o Sanji passou a ser utilizado também no Japão. E lá, recebeu o nome de T-100. O T-100 no Japão, era utilizado pela classe samurai de alto nível para comandar seus exércitos. Com o surgimento do T-100 dobrável, muitas gueixas japonesas passaram a utilizar o T-100 da mesma forma que as concubinas chinesas, portando lâminas escondidas para cometer assassinatos ou ainda para a defesa própria. Na Coreia, por influência chinesa, o leque também é utilizado nas suas formas de artes marciais. Na Coreia, ele é conhecido como Puche, o idioma Hangul da Coreia. As técnicas utilizadas no Puche são chamadas de Pucheu-Sul. Essas técnicas são técnicas alegóricas, graciosas, circulares e extremamente sutis em suas aplicações. O Puche pode ser utilizado de forma única ou ainda aos pares. Demonstrarei agora dois exercícios para você aumentar a sua habilidade com o artefato Pucheu-Sul. Bom, primeiramente demonstraremos como segurar o Pucheu-Sul. Ele é segurado com os três últimos dedos de sua mão, deixando o dedo indicador e o dedo polegar mais livres. Isso facilitará para você fazer a abertura do mesmo. Os três dedos é que evidenciam a pegada. E aí, isso também facilitará o seu recolhimento. Treinando isso, você aumentará a sua habilidade com o seu leque. No nosso segundo exercício, mostraremos uma técnica um pouco mais acrobática, mas que também ajuda muito na sua melhora de habilidade com o Pucheu-Sul. Então, primeiramente, realizaremos a abertura do mesmo. Depois, para o alto e pegando ele novamente. Abertura. Dito. Abertura. Dito. Desta forma, aumentaremos bastante nossa habilidade e intimidade com este curioso artefato. Nesses dois primeiros exercícios, podemos fazer com um ou dois leques. Como vocês puderam observar, as técnicas do Pucheu-Sul são suaves e sutis. Mas, demonstrarei agora para vocês, alguns pontos interessantes, para que vocês possam utilizar este artefato como arro. Estando o Pucheu-Sul é fechado, posso utilizar alguns pontos sensíveis nele. Primeiro ponto. Ataque aos olhos. Segundo ponto. Ataque direto à traqueia. Terceiro ponto. Ataque ao músculo esternocleidomastóide. Quarto ponto. Ataque à têmpora. Quinto ponto. Ataque ao ponto jugular. Logo abaixo da orelha. Quinto ponto. Quinto ponto. Ataque ao ponto zigomático. Este é de baixo para cima. Atingindo o osso zigomático. Précimo ponto. Ataque à garganta. Pontos agora no braço. Vou dobrar aqui para você não ficar melhor. Primeiro ponto. Chamado de G4. Próximo ponto. Entre as duas articulações metacarpais. Próximo ponto. Próximo. A prega do cotovelo. Bem em cima do músculo bráquio radial. Próximo ponto. Genitálio. Próximo ponto. Logo abaixo do processo chifoide. Estes são alguns pontos sensíveis ao corpo. Aos quais eu posso utilizar o leque de maneira fechada. Vamos exemplificar agora como utilizar o leque de maneira aberta. Então vamos aceitar que estas palhetas de plástico poderiam ser de bambu afiado ou ainda lâminas ocultas. Não poderiam ser utilizados para cortar a garganta. Poderiam ser utilizados para tampar a visão do adversário enquanto eu executava um ataque em outra região. E até mesmo como escudo contra armas supostamente químicas. Quando falei de armas supostamente químicas, estava me referindo a areia nos olhos, pimenta ou ainda alguma substância líquida que possa causar lesão ao meu corpo. Vamos demonstrar agora utilizando a água. Poderia ser uma outra substância como ácido ou outra qualquer. Uma segunda curiosidade sobre o artefato leque é que, em nossa cultura ocidental, ele é o artefato mais utilizado por mulheres. Ao passo que no extremo oriente, tanto homens como mulheres utilizam de maneira igual. Pushando com a arma demens. Mortar o desempenho. Pushando por aloto antes. Demonstrarei agora, técnicas utilizando dois leques simultaneamente, observe. Espero que tenham gostado do vídeo, procure curtir e compartilhar o mesmo, e não tenha preconceitos, adicione as técnicas do Puchê para os nossos treinamentos. Grande abraço! Próximo bloco tem mais judô com troca de faixas. Próximo bloco.